A convite da sereia Janaína Viemos pra Codó, maior baveio te visitar A convite da sereia Janaína Viemos pra Codó, maior baveio te visitar Eu vim pedir a benção Dos caboclos de Codó pra este batalhão Do palácio de Açã e do nosso rei Xangô Agradeça ao mestre Vita e a maior paz chegou Do palácio de Açã e do nosso rei Xangô Agradeça ao mestre Vita e a maior paz chegou A convite da sereia Janaína Viemos pra Codó, maior baveio te visitar A convite da sereia Janaína Viemos pra Codó, maior baveio te visitar Eu vim pedir a benção Dos caboclos de Codó pra este batalhão Do palácio de Açã e do nosso rei Xangô Agradeça ao mestre Vita e a maior paz chegou Do palácio de Açã e do nosso rei Xangô Agradeça ao mestre Vita e a maior paz chegou Agradeça ao mestre Vita e a maior paz chegou Agradeça ao mestre Vita e a maior paz que as peças a苦惡